Rock and Rolling Road Você pega o pão no primeiro tronco, você ganha 1 As bananas depois da escada, o segundo Atire no alvo com ataque carregado que libera um Waddle Dee No caminho pelas pedras que estão caindo, em vez de seguir reto você vem aqui pela direita Que te dá acesso a uma área secreta que te dá um Waddle Dee Atire no sinal novamente pra liberar uma outra área secreta que vai te dar Um pequeno minigame onde você acerta os alvos, aceita acertar todos os alvos Vai te dar um Waddle Dee Sugestão seria começar pelo da esquerda, que ele tá mais baixo Quando você sair logo depois dessa área, tem essa pedra, que lhe dá a última comida do tronco Quando fugindo da pedra, você aline o botão Pra liberar o outro Waddle Dee Senão, como uma pedra, leva o botão embora, você não consegue ele No carro, siga essa sequência de rampas pra chegar na área secreta E o final envolve que você use o carro e não caia de nenhum precipício Até chegar ao final da fase Parabéns, você conseguiu todos os colecionáveis dessa fase Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto